Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecadores Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que proclamarei Jesus é Cristo O segredo para destruir a obra do diabo O vinho novo, Jesus é o Cristo E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova Marcos capítulo 2, versículo 22 Em Marcos 2, 18 a 22 Há uma história sobre jejum O que Jesus disse aos judeus, fariseus e saduceus Que jejuavam e viviam pela sua própria justiça Nos tempos de Jesus Nos tempos de Jesus, os fariseus e os judeus Jejuavam duas vezes por semana para mostrar às pessoas que eles acreditavam bem em Deus Enquanto jejuavam, eles pareciam muito tristes e oravam assim Quando as pessoas viram os discípulos de João Batista e os fariseus jejuando Eles se aproximaram de Jesus e perguntaram Os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam Mas por que seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes com três exemplos Os convidados podem jejuar na festa de casamento enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles estão com o noivo, não deveriam passar esse tempo felizes comendo e se divertindo juntos? Chegará um dia em que o noivo será levado embora Então eles jejuarão Ninguém remenda roupas velhas como um pedaço de pano novo Se fizer isso, o pano novo rasgará as roupas velhas Assim, ninguém coloca vinho novo em vasilha de couro velha Se fizer isso, o vinho novo arrebentará a vasilha de couro velha Desperdiçando tanto o vinho quanto a vasilha É por isso que o vinho novo deve ser colocado em vasilha de couro novo Jesus fala com pessoas religiosas que não conhecem o significado do evangelho e são hipócritas Não fale bobagens inúteis sobre o jeju, mas dê as boas vindas ao verdadeiro noivo Jesus Cristo Assim poderá escapar da vida religiosa triste e embarcar em um novo caminho para uma vida feliz É por isso que ele disse O vinho novo deve ser colocado em vasilha de couro novo para preservar ambos Naquela época, Israel colocava vinho em vasilhas de couro de cabra Uma vasilha de couro que foi usada muitas vezes esticou-se ao máximo Particularmente, o vinho novo fermenta e o seu volume aumenta Por isso, quando o vinho novo é colocado numa vasilha de couro velho, ele arrebenta Portanto, o vinho novo deve ser colocado em vasilhas novas para que ambos possam ser preservados Então, o que Jesus queria nos dizer através de vinho novo e vasilhas novas? O vinho novo é Jesus Cristo, o Messias de Gênesis 3.15 que veio para destruir as obras do diabo E vasilha nova refere-se a um filho de Deus que aceitou o Deus Cristo de Gênesis 3.15 como seu mestre Devo colocar o vinho novo Cristo de Gênesis 3.15 em meu coração E destruir as obras do diabo que me faz fingir em acreditar Deus como a constituição do meu antigo ser Se fizer isso, será transformado em uma nova pessoa que desfruta da verdadeira alegria e liberdade E abrirá um novo caminho na vida Por isso, nunca preocupa com suas fraquezas, doenças ou erros Somente confessa com confiança, poder e certeza da salvação Jesus é o Cristo, eu sou filho de Deus, todos os problemas acabaram Satanás saia, cheio do Espírito Santo Evangelização mundial Até os confins da terra Serei sua testemunha Em Romanos 3.10 diz que não há ninguém neste mundo que é justo Depois do incidente de Gênesis 3 Todas as pessoas concebidas da semente pecaminosa de Adão Tiveram o pecado original e se tornaram filhos do pai da mentira de João 8.44 Não adianta se eu escondo as mentiras e a ganância dentro de mim e somente fingir ser bom Porque o salário do pecado é a morte Por isso, as pessoas devem primeiro escapar deste sistema de desastres e problemas vindo dos ataques de Satanás Devemos primeiro resolver o destino original de ir para o inferno Este problema do destino ligado a Satanás não é uma coisa que pode ser resolvido sozinho Primeiro deve saber que tudo foi roubado até agora porque estava cumprindo as missões de Satanás E receber Jesus Cristo, o descendente da mulher de Gênesis 3.15 Que resolveu todas as maldições sobre seu corpo na cruz do Calvário O que acontecerá se mudar do semente do diabo para filho de Deus? Todos os seus problemas acabarão Gênesis capítulo 3.15 Descendente da mulher Jesus Cristo Completamente Esmagou A cabeça de Satanás Se aceitar Jesus Cristo como seu Salvador Se tornará um filho de Deus Cristo tem três ofícios O verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo O verdadeiro sacerdote que resolveu todas as maldições e desastres E o verdadeiro profeta que abriu o caminho para encontrar Deus O que acontecerá se expulsar os demônios impuros profundamente enraizados em você como o poder de Cristo à luz? O reino de Deus virá imediatamente Satanás que assumiu o controle da minha alma e me engana para que eu não possa viver como um filho da luz Seja amaldiçoado em nome de Cristo Saia do meu corpo Em Cristo existe o poder de pisar cobras e escorpiões e controlar todos os poderes do meu inimigo Satanás Para mim que aceitei Jesus Cristo e me tornei filho de Deus O Espírito Santo me guia e trabalha dentro de mim Onde quer que eu vá, os anjos do céu me apoiam até o fim dos tempos Sou vitorioso na batalha espiritual de aplastar a cabeça de Satanás como o poder de Cristo Além disso, sou um filho de Deus com cidadania celestial Me torno em testemunha de Cristo com evidências e orações respondidas O suficiente para dar o evangelho em 237 países ao redor do mundo Nessa semana, os abençoa para receber Cristo o vinho novo em seu corpo E para ser vitorioso na batalha espiritual para desfrutar da identidade e autoridade de ser um filho de Deus E ter todos os problemas acabados Deus Todo-Poderoso Domado pelo diabo, o pai da mentira de João 8.44 Não tive escolha senão viver como um mentiroso ganancioso Obrigado por me permitir colocar o Cristo de Gênesis 3.15 em meu corpo Para me livrar do meu antigo ser e viver como um filho da luz De agora em diante, deixe-me destruir as obras do diabo de acordo com a mensagem Coloque vinho novo em vasilhas novas Permita-me me tornar em cimeira espiritual da evangelização mundial Que desfruta da identidade e autoridade de seu filho Rezo em nome de Jesus Cristo Amém